O meu parceiro é bifolho, é canto de sonho Me dou meu coração, me dou meu sorriso E pra ficar bem, eu faço o que eu preciso Então eu vou valorizar, pra nunca te perder Vou te dar muito amor, você vai saber o meu porquê Eu não quero ver, outro cara me chamou de entender Porque só eu tenho amor, eu gosto de você Eu não quero ver, outro cara me chamou de entender Porque só eu tenho amor, não vai acontecer O meu parceiro é bifolho, é canto de sonho Eu não quero ver, outro cara me chamou de entender Eu não quero ver, outro cara me chamou de entender Porque só eu tenho amor, eu gosto de você Eu não quero ver, outro cara me chamou de entender Porque eu tenho amor, isso não vai acontecer Agora eu tenho amor, eu tenho amor, eu tenho amor Eu não quero ver, outro cara me chamou de entender Eu não quero ver, outro cara me chamou de entender Eu quero ver, outro cara me chamou de entender